A Nuffield tem o propósito de desenvolver o recurso mais importante dentro da agricultura, que são as pessoas. As pessoas são a construção do nosso futuro e quando as pessoas têm uma visão ampla, aberta, global e também conectada sobre como a agricultura funciona em cada país, a gente percebe que a gente tem muito mais em comum do que a gente tem de diferenças. É importante que você visite o mundo para entender quem tem problemas semelhantes aos seus, como eles buscaram solucionar essas questões, o que você pode levar da sua realidade para eles e tirar desse aprendizado também e voltar para o seu ambiente e pensar como você pode trazer essas soluções para o desenvolvimento também da sua realidade. O foco principal da Nuffield são pessoas de 25 a 40 anos que estejam ligados ao agronegócio. Não precisa necessariamente ser produtor rural ou agrônomo ou envolvido diretamente a sua profissão nisso, mas que você esteja conectado ao agronegócio. O agronegócio é muito mais amplo do que somente a produção agrícola. E é isso que a Nuffield está conectada como um todo. Todos os anos se inicia um novo programa, são 12 semanas ao longo de 18 meses que vão ser divididos em 4 etapas. E a primeira parte dessa experiência é a Conferência dos Novos Bolsistas. Essa conferência junta todos os novos Nuffieldianos ao redor do globo. Todo esse pessoal se junta e passa uma semana discutindo agricultura, trocando conhecimento, mostrando para os outros como a agricultura é presente no seu dia a dia e também discutindo problemas e discutindo soluções. A próxima etapa é o Global Focus Program, em que grupos de 8, 9 no fio de anos viajam para cerca de 6 ou 7 países, conhecendo e tendo a oportunidade de uma imersão em diferentes aspectos da agricultura em determinados países. Em cada um desses países, a parte legal é que a gente é recebido por pessoas que são da rede, por pessoas que estão ligadas às vezes há 30, 40 anos na rede e que nos levam para conhecer o seu próprio negócio, negócios correlatos, governos. Então é realmente muito rico. A penúltima etapa é você, de fato, desenvolvendo a sua pesquisa, você entendendo quais são os players que você precisa visitar, com quem você precisa conversar e como você vai endereçar o problema que você se propõe solucionar, sendo a última etapa a apresentação disso para players relevantes, para quem deveria entender quais são as suas proposições, as suas soluções e também para a organização. Trazer isso de volta no formato de relatório, como o legado que você deixa para a organização. Toda a informação gerada pelos programas da Nuffield, não só no Brasil, mas do mundo inteiro, eles estão disponíveis online, existem temas dos mais variados e eu acho que isso que é a riqueza da Nuffield. É gratuito só baixar e ler e absorver esse conhecimento gigantesco que tem lá. É bastante interessante, porque eu tive oportunidade e sorte de, antes de participar da Nuffield, também ter viajado e estudado fora do Brasil, mas são outros momentos. A gente, quando é estudante, você viaja com a cabeça de estudantes e convive entre estudantes. E aí, depois, ter uma experiência de conviver entre profissionais do agro, de diferentes elos da cadeia e diferentes cadeias. Dá uma experiência e uma vivência bastante diferente. Para quem está pensando em participar e se inscrever para o programa da Nuffield, eu recomendo enormemente. A experiência do programa é fenomenal. Conhecer todas essas pessoas de todos os diferentes tipos de backgrounds. Uma das coisas que nós sempre nos ensinamos a nossos filhos e tudo isso é se sentir confortável com os desconfortáveis. Então, aprender através situações que talvez você não pensaria poderão conectar, mas agora, olhando para trás, você pensa, oh, ok, esse é um princípio que eu posso usar aqui, que eu nunca teria explorado por outro lado. E eu acho que a Nuffield é muito, muito bom em colocar você nessas situações e forçando você a aprender através deles. E nesse papel de formação de líderes, já que a gente quer incentivar mais pessoas a conhecer esse programa, mais pessoas a adotar técnicas que são seguras, já consagradas em outros países, ou até técnicas novas que a gente conseguiu unir conhecendo diferentes locais, essa formação de líderes, ela depende de pessoas divulgando e incentivando a adoção de tecnologias. Então, a partir da Nuffield, dessa pesquisa, desse networking de pessoas, a gente consegue ter um desenvolvimento pessoal bem mais amplo e, é claro, trazer para a nossa comunidade, para o nosso país, informações que podem fazer diferença no dia a dia.